Animais de grande porte também precisam de cuidados especiais, principalmente quando são atletas, como é o caso da Égua Neve da Boa Nova, exocampeã nacional que atualmente custa 200 mil reais. Um animal que custa tão caro precisa realmente de todo o cuidado possível, bons tratos, alimentação adequada, suplementação e medicação. Sim, os animais uma vez por ano tomam três tipos de vacina, que é uma vacina atriec, que é raiva, mal de roda e gripe. É uma vacina, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é a alimentação, que soma uma alimentação balanceada, um feno de alta qualidade e a água limpa, que é um processo que a gente preocupa muito, que você faz uma ideia, 60% da mortalidade do equino são cólicas. Mas para evitar que os animais adoeçam, é importante primeiro conhecer quais as doenças que mais acometem os cavalos para então tratá-las. Se a gente for pensar nos equinos, uma doença de importância hoje são as cólicas. Então essa é uma doença de importância dentro da equidocultura. Se a gente for pensar em doenças ocasionadas por bactérias, vírus, nós temos várias. Inclusive algumas onde os animais, para transitarem dentro do estado, de um estado para o outro, a necessidade desses animais apresentarem até estado negativo contra mormo e anemia infecciosa. Para evitar lidar com doenças complicadas, como a cólica equina ou mesmo a anemia infecciosa, que é letal, é indispensável adotar medidas preventivas. Então com tudo isso, quanto mais cedo a gente agir em relação à saúde, melhor. E não deixar o estado ficar num ponto crítico para a gente poder intervir. Porque aí o nosso sucesso vai ser o mínimo possível. Os tratadores dos animais, como já estão habituados à rotina e comportamento deles, estão aptos a tomar as primeiras providências caso o animal apresente algum incômodo ou os primeiros sintomas de uma enfermidade. Então, por exemplo, os casos de doença infecciosa, normalmente já são combatidos. Muito raro ter, porque a gente usa muito. A vacina já combate, que é a gripe, algumas outras coisas. E a parte de anemia, que a gente tem um controle muito grande, que aqui no Aras mesmo só entra animal com o certificado de anemia morno. Isso é uma coisa hoje que nós não abrimos mão. Aqui só entra animais com exame de anemia e morno aqui na fazenda.